No vídeo de hoje eu separei 5 curiosidades sobre o filme Rei Leão. Você sabia que inicialmente o filme Rei Leão iria se chamar o Rei da Selva? Não, você é burro cara, que loucura. Ai meu Deus, esse pessoal nunca viu documentário. E olha que a Disney comprou o National Geography. É verdade. A segunda cena é sobre a debandada dos Inus. Aquele momento em que o Mufasa morre e tem um montão de bichos correndo. Caso você não saiba, agora você acaba sabendo que aquilo se chama Gnu. O miserável é um gênio. Mas você sabia que essa cena tem apenas 2 minutos e demorou 3 anos pra ser feita? Sem falar que ela mistura animação 2D com 3D. Ou seja, naquela cena eles não usaram animação tradicional, que é que você pegar uma folha e desenhar quadro por quadro. Não, eles usaram computador naquela cena. Rei Leão foi uma das primeiras animações a não ter a presença de seres humanos. Rei Leão e Pocahontas estavam sendo produzidos basicamente ao mesmo tempo. Só que a Disney achou que Pocahontas ia fazer um sucesso estrondoso. E por isso colocou a melhor equipe para trabalhar no filme de Pocahontas. E colocou a equipe secundária para trabalhar no Rei Leão. E como nós sabemos, o Rei Leão foi um sucesso de bilheteria. E também vendeu muitos DVDs. Foi uma das animações que mais vendeu DVDs na história do cinema de animações. Então foi bem ao contrário do que eles tinham imaginado. O Rei Leão foi um dos primeiros 3 filmes da Disney a ganhar um globo de ouro. E ele ganhou na categoria de melhor filme. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho das notificações. Porque nesse canal nós temos vídeos todos os dias. Muito obrigada por ter ficado até o final e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho